MÚSICA Alô, tudo de novo, meu irmão? Fica tranquilo, cara, tá tudo certo. Ninguém vai descobrir nada, não. Boleiro? Fala, boleiro! Fala, meu parceiro, beleza? Seguinte, papai, tem uma excelente notícia. Claro! Opa, notícia boa, hein? Até que enfim, né, cara? Não, agora a gente já vai... Claro, tá, pode contar comigo. Vou começar agora mesmo. Valeu, um abraço. Agora sim, tá pronta a resenha. Eres bolerito gordito, meu amigo. É chato. Show, vamos falando sim. Valeu, abraço. Fala, goleiro. Beleza, papai? Sério? Cara, não acredito. Cara, excelente notícia. Claro, pode contar comigo. Excelente, vou fazer uns contatos aqui já, tá? Valeu, abraço, irmão. Vou ligar aqui agora. Fala, goleiro. Fala, meu parceiro, beleza? Tô te ligando só pra te avisar que agora... Ah, não, que baita notícia. Ah, tava na hora também, né? Não, cara, vou até preparar o hambúrguer pra eu te mandar aí. Show de bola, tá, meu? Conta comigo. Ah, cara, que notícia boa, cara. Vamos lá, né? Vamos mandar o hambúrguer pra aquele corpo. Bombeiro. Fala, papai. Tudo certo contigo? Sério mesmo? Não, tranquilo, mano. Não? Show, show. Beleza. Pode contar comigo, não? Show. Beleza. Valeu, mano. Abração. Beleza, valeu. Abraço. Ah, show de bola. Vou até estudar umas táticas de jogo, cara. Ah. Goleiro? Fala, goleiragem, meu parça. Como é que tá? Fala, papai, beleza? Tô ligando pra te dar uma ótima notícia. Sim. Não, agora a gente vai... Ah, certo, né? O quê? Sério, boleiro? Com certeza. Tô pronto. Pode contar comigo. Tava só pra essa notícia, boleiro. Claro, com certeza. Não, não. Tô preparado. Combinado. Combinado, boleiro. Beleza, irmão. Beleza. Abraço. Abraço. Boa. Vou começar a amarear minha panturra agora. Agora. Foi, foi. Fala, boleiro. E aí, tudo certo, papai? Pô, que excelente notícia. Com certeza. Conta comigo. A gente vai montar as melhores estratégias. Já tava mais que na hora. Fechado, então. Grande abraço. Tamo junto. Valeu. Muito bom. Machuquei a morte. Perdoa. Nada, nada, nada. Boa. O que é isso? Tocando nessa hora meu celular. Credo. Boleiro. Fala, meu bruxo. Fala, meu parceiro. Beleza? E aí, me conta as novas. Aí, eu sou o Danone. Claro, papai. Tudo certo. Não, tô te ligando só pra te contar essa novidade. É, não. Agora. O quê? Ah, tá de sacanagem. Mas, credo, homem. Eu tava só pra esse momento. Ah, pode contar comigo, homem. É nóis, papai. Ah, você tão tão louco. Claro, claro. Abraço, fera. Credo, homem. Agora sim, ó. Até vou tomar um Danone. Alô? Fala, boleiro. Beleza? Sério? Não acredito. Sério mesmo? Não, não. Pode deixar. Pode deixar. Sim, sim. Não, pode contar comigo. Beleza, então. Valeu, boleiro. Até mais. Falou. Ô, boleiro me ligando. E aí, papai. Beleza? Tudo certinho também, irmão. Pô, que notícia boa, hein? Posso ser pra lá os equipamentos aqui e começar a atualizar, então, o software de edição? Então, é nóis, papai. Tamo junto. Valeu. Assim, hein? Que notícia. Então, beleza. Fechado todos os contatos. Tá tudo certo. Já falei com todo mundo. Não, agora é só correr pro abraço. É aquela coisa, né? Quem joga do meu lado, corre só pra me abraçar. Aguardem, aguardem. É nóis. Já falei que eu tenho meus contatos, rapaz. Relaxa. Tá tudo certo, hein? Faça o negócio que eu faço o meu, beleza? E é isso aí, cara. Tá tudo certo. Tá? Depois eu entre em contato aí pra falar o dia, o local, a hora, todos esses negócios, detalhe aí. Beleza? Tá. Valeu. Ah, vai incomodar outro, meu irmão. Tchau. 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 Tchau.